Olá pessoas, eu sou a Paula Ferreira e uma vez eu fui convidada para jantar na casa de uma amiga e o marido dela, que também já me conhecia, eu frequentava a casa deles, fez uma piada extremamente transfóbica ao qual eu não gostei e óbvio, eu não sei disfarçar e acabei falando que eu não gostei, que eu achei a piada transfóbica e ele ficou extremamente indignado porque ele disse assim, como assim transfóbico? Você sempre frequentou a nossa casa, nós não somos transfóbicos, eu jamais seria transfóbico ele ficou muito bravo, ele ficou mais bravo do que eu que sofri a transfobia mas vejam só, ele não se sentia transfóbico só pelo fato de me aceitar no convívio familiar dele ou estar nos mesmos lugares que eu, ele não entende que a transfobia, óbvio que eu deixei bem especificado no dia do jantar que a transfobia ela está internalizada e que mesmo eu, que sou uma pessoa trans, posso ser transfóbica em atitudes, em palavras e até em comportamento no vídeo de hoje eu vou falar 5 situações ao qual vocês podem fazer parte dessas situações sendo pessoas transfóbicas e não perceberam então hoje nós estamos aqui para aprender existem outros 2 vídeos meio parecidos com esse que falam outras e outras situações palavras que vocês falam de transfobia, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? mas antes da gente começar esse bate-papo eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal agora e já curtir esse vídeo antes que vocês se esqueçam é importante também clicar no sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo na hora que o vídeo sai vocês recebem a notificação e já podem assistir fresquinhas nós vamos começar com a primeira situação que é uma situação transfóbica talvez você tenha feito essa atitude e não tenha percebido é ficar tocando na pessoa trans como se ela fosse um objeto de curiosidade como se ela fosse um animal em extinção essa coisa de, meu Deus, posso pegar nos seus peitos? já aconteceu isso comigo no meu trabalho, gente as pessoas querendo pegar nos meus seios para ver se eles tinham a mesma textura dos seios de uma mulher cis sério, já aconteceu isso ai, posso ver seu cabelo? é colocado? é seu? é natural? ai, me fala como que é seu nome de homem? sabe, todas essas questões são extremamente transfóbicas e as pessoas insistem em querer tocar na gente para ver se a gente tem uma textura de carne diferente da textura de carne dos outros não sei a segunda situação ainda é muito mais comum, gente que é sempre que vem abordar alguma conversa puxar um assunto é direcionada a sexo se é homem, como já aconteceu comigo começa a cantar e entrar num flerte de uma maneira poética quase camilo peçanha assim ai, quando a gente fala ah, olha, eu sou trans e tal ai muda a conversa se torna sexo também acontece com mulheres por exemplo, eu já trabalhei em salão de beleza eu trabalho em salão de beleza pra prestar serviço e uma vez uma cliente ela ia com frequência no salão mas toda vez que ela ia ela contava a situação sexual que ela vivia com o marido dela e o quanto ela estava irritada com o marido em alguns dias tinha dias que ela não gostava de ter relação sexual com ele porque o pingulim dele ia pra um lado ou ia pro outro aquilo começou a me incomodar muito e até que um dia eu falei pra ela falei assim miga vamos parar de falar do seu marido da sua vida sexual que eu fico constrangida porque a gente nem é tão íntima assim, né? ai ela também ficou indignada ela olhou assim pra mim e falou assim mas você não é travesti? ai eu falei assim ah, e daí? ué, a travesti não gosta de sexo? gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra nós somos seres humanos igual vocês é óbvio tem os recordes sociais diferentes que eu já contei no vídeo anterior mas a gente é igual a gente fala de sexo? lógico que fala a gente que faz sexo? lógico que faz mas a gente não vive em função disso nós também lemos bons livros nós também gostamos de falar sobre política nós também gostamos de falar sobre a novela sobre o Big Brother a gente gosta de falar das mesmas coisas que vocês não é só de sexo é igualzinho vocês vocês também não gostam de sexo? vocês falam sexo 24 horas por dia? não a gente gosta de receber o flerte do Camilo Peçanha como eu disse a gente não quer ficar recebendo o flerte de nossa, como você é peituda como você é bonduda como você é gostosa ninguém gosta disso principalmente mulheres trans que eu acho que a abordagem para mulheres trans ainda são maior referente a sexo a terceira é quando as pessoas insistem em que nós tenhamos uma vivência cis entendo que o nosso acordo social somos pessoas trans já expliquei transexualidade e provestilidade aqui no canal também entendam isso muitas vezes vem falar assim ah e daí? você pensa em casar e ter filhos? algumas meninas trans pensam assim até vivem uma vida assim outras não mas a vivência de cada uma o recorte social de cada uma é diferente nem todas nós vai querer ter filhos nem todas nós vai querer pôr silicone nem todas nós vai querer fazer qualquer interferência cirúrgica cada uma tem seu tempo então as pessoas vêm o tempo inteiro pra gente querendo que a gente tenha uma similidade cis muito grande que a gente tenha uma vivência cis muito grande quando nós viemos nessa terra, meus amores pra desconstruir esse mundo que tá construído tudo errado a gente veio aqui pra fazer a diferença e o diferente é não ser o padrão uma situação transfóbica que acontece por demais eu acho que eu diria sim que é uma das que mais acontece é invisibilizar a nossa causa por exemplo quando você vai numa parada você diz que você vai numa parada gay e daí você invisibiliza toda a luta de lésbicas, de transexuais, de travestis de bissexuais, intersexuais de queers, de assexuais enfim você invisibiliza toda uma luta não só a luta das pessoas trans mas luta de várias pessoas essas conquistas não são só gays são conquistas de todo segmento da diversidade ou quando você fala assim ah, eu não tenho nada contra vocês travestis eu não sou homofóbico travestilidade, transexualidade é gênero homofobia é orientação sexual que bom que você não é homofóbico mas será que você não é homofóbico e você é transfóbico? tenta analisar isso daí então gente nós temos lugar de fala nós temos situações outro dia, por exemplo eu vi uma propaganda numa clínica de estética onde falava sobre harmonização facial para mulheres trans era esse o título harmonização facial para mulheres trans e na capa da propaganda era uma drag queen inclusive muito famosa colocaram uma drag queen lá gente drag queen não é gênero drag queen não é orientação sexual drag queen é uma performance na qual até eu já fui drag queen a gente está falando de harmonização facial de pessoas trans e aí? então essa invisibilização das mulheres trans das travestis para todos os efeitos isso me incomoda eu acho extremamente transfóbico as pessoas esquecerem as nossas lutas colocando a luta de outras pessoas que também tem lutas que também devem ser visibilizadas devem ter sua representatividade mas cada um no seu quadrado é a mesma coisa de me convidarem para fazer propaganda para uma pessoa intersexual eu não sou intersexual e daí? será que eu não vou invisibilizar o trabalho de outra pessoa? a vivência de outra pessoa? a quinta e última desse vídeo porque gente isso não acaba infelizmente preconceito velado tem muitos vou deixar os outros vídeos aqui para vocês olharem lá ver se tem mais alguma coisa que vocês se identificam mas a quinta e última é acreditar piamente que você não é uma pessoa transfóbica só porque tem uma amiga trans uma amiga travesti ou porque você é uma pessoa trans ai eu sou trans então eu não sou transfóbica eu estudo sobre pessoas trans então eu não sou transfóbico não, você pode sim ser transfóbico mesmo inclusive fazendo parte do segmento LGBTQI+, aliás, o que mais tem é essa desinformação dentro do nosso segmento a transfobia ela está internalizada meio que sem querer e isso não quer dizer gente, que a gente não possa se desconstruir se reconhecer e entender aonde que nós estamos errando então é isso que eu quero que vocês peguem com esse vídeo hoje que vocês reflitam se vocês não estão sendo transfóbicos o que dá para mudar porque dá para mudar muita coisa muita coisa bacana dá para ser feita e a gente desconstruir mesmo esse mundo ai de meu Deus pessoal, se inscrevam no canal Tudo Nada A Vê curte o vídeo compartilha com os amigos deixe o comentário de vocês eu tenho feito o possível para responder todas as pessoas eu tenho respondido muito obrigada para os novos inscritos para as pessoas que estão chegando obrigada por quem está aqui comigo desde o comecinho não esquece de clicar no sininho gente mesmo você que já é antiga aqui no canal para a gente não perder as informações tá bom? obrigada mesmo de coração um beijo e tchau e tchau